Se você tem um sonho, não deixe que os outros tentem apagá-lo Mantenha sua chama acesa Dentro de nós, sempre haverá um vulcão Tentando entrar em erupção Só basta a gente querer que ele exploda Deixa a chama queimar Tô de volta e dessa vez é pra ficar Então anota as palavras que eu vou falar Se me recordo, não tinha ninguém pra me ajudar E hoje quer me dar a mão só pra me derrubar Criticaram as minhas letras e eu não tô ligando Eu faço por amor e sempre eu vou tá rimando Acho que me julgando ia fazer me calar Mais alto você fala mal, mais alto eu vou gritar Tô revoltado com tudo que acontece aqui Ficaram puto porque viram que eu prossegui Eu vou me manter forte e uma hora eles vão ver Cantando sentimentos na tela de uma TV Sou um vulcão aceso entrando em erupção E como lava minhas rimas escorrem no chão E o seu racismo não é mais uma opinião E só de ouvir verdades você sofre a combustão Sou um vulcão aceso entrando em erupção E como lava minhas rimas escorrem no chão E o seu racismo não é mais uma opinião E só de ouvir verdades você sofre a combustão Não tô sozinho sempre por ter minha alcateia Não importa, nós não somos filhos da mesma mãe Compartilhamos as mesmas ideias na cabeça E tenho fé que o sucesso já vem adiante Tão afiadas minhas rimas se cortam no meio Tão viciantes que dá a visão mais que a planta Foguete não dá ré e eu não vou apertar o freio O céu é o limite e nós só seguimos avante Sou um vulcão aceso entrando em erupção E como lava minhas rimas escorrem no chão E o seu racismo não é mais uma opinião E só de ouvir verdades você sofre a combustão Sou um vulcão aceso entrando em erupção E como lava minhas rimas escorrem no chão E o seu racismo não é mais uma opinião E só de ouvir verdades você sofre a combustão Por mais que o fogo queime Por mais que ele seja ardente Seja devastador Às vezes é necessário Pra limpar todo o mal que há nesse lugar